Estilo que está no game chapa Dizendo tudo o que elas querem ouvir Estilo foi com as live chatas, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Gente, salve tropa de barra da Eustria Fabulio é todo meu parceiro E eu não uso truque Agora eu vou gastar o parceiro do Sikilut Fabulio é muito doido pra moral Eu chego fazendo o cristal envolvado que é essencial Aí eu mando chute que eu vou te falar Travessina aí, final geral vai ficar por falta de ar Abaixa o bicho que eu conheço o trem Eu chego fazendo o cristal e agora que eu contentei Fabulio improvisado, eu chego colegado Eu vou chegar no pajano agora no ar levado Fabulio é muito doido e a casa não faz Pula na praia e vê parceiro se te acha um copai Fabulio é muito doido e geral sabe Eu vou chegar no pajano cristal e rimado até a trinade Aí meu nome eu peço com o Orochi Eu não sabia que diminuiu se veio parar no espaço com o Jorge Aí, ó Bem geral, vem Aí, aí Olhei na praia, a praia, eu falei eu quero morar o sol E lá no camarão se pare que é chegando o pó Aí, chupa que é essa Você falou que eu não tenho truque, vai ser outro toque Assim, lá, você quer me pressionar o truque Eu vi você chorando no magrainho Que tira um beijo e ponte Ó Ó Bem geral, é que a galera é sozinho Tá pegando pra mim, mano, aqui eu peço com o gáginho Que não é料 de ter muito odeio É diferente o que eu prendi É diferente a minha tâmara e direita Eu não tava na praia, eu peço pra tua mulher Aí, isso é que o meu Tem que essa bola, mas o caminho se perdeu Penta ligado, vendo esse dedo Eu tinha que te dar pra minha vida Independente de batida Eu gaste porque eu quero ir ao sol Posso não ter paz, mas tenho certeza que ele ainda é viciado em pó Uma reação legal, reação Aí, vou gachar, vou gachar, vou gachar Em espaço São Jorge, eu falo na missão O primeiro ovo, porque eles são perguntei na região Aí, vou gachar, vou gachar, vou gachar Já vai ter medo de comer, não sabe que a parede é que na mão é que na mão é que no chão Porque se uma vez em frente, eu fico em fonte de gol Você já quebrava e que representa no gol Mas, mano, eu vou além, você quer gachar, mano Mas eu vou por isso, não vou fazer bem Mesmo dos homens, já que você tem que gastar Então, seu meu design, só tem que vacilar Aí, tá, a diferença é que tem que ganhar, ó Entre o tio é bom, e entre o tio é pior Porque você acaba de ter sugestão Ataque seu poder, o mundo te não ataca o seu familiar Se eu fazer barilhé, ataca o fio Mas tá ligado a tomada aqui e agora eu vou chegar aqui sem vacilo Porque se eu fichar ele e ataque Ele vai servir de prova pras crianças Onde entrar pro mundo do craque TEM 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 Vai, 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 vai Solta, bicho Não, você vem no ralde, porra Eu vou trabalhar em esporte É, vai, 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 vai Leleva de Sy Fica em texto velho, se liga no meu papo E eu disse, não fico chefe Fá bom pra minha mãe, chefe no tuicom, jato Tipo que a gente vai, cê dá um abraço e um diante Bambulemo com o gordo, que bate na questão Se liga pra não chame de gordo, negra de garçal Bambulemos muito francesa, sobretudo na agrada de lacão Então se liga pra não punha de gordo, mais vai ter ação A legão bando, rima com essa força Só perdem na vun, peguei sua prima da Xereca bucha Se liga pra não chute, assim não padeça O carregador do tema que me ensinou vendo Que eu tirei na papagôsia Se liga do meu papo, minha rima é esposa Que eu tirei na papagôsia, meu papo é nada Se liga do meu papo, eu mando lá hipotrizada Eu sou o que é do drama, na frase do trago O seu marido parece o nadrinho do Roberto Carlos Se liga do meu parceiro, eu sou teu culão Isso é o oeste, tudo de barandão Tem coisa aí, quem foi, hein? Para o meu primeiro batalha que foi fora Porra, batalha do tanque, né? A minha direita, eu tenho aqui nesse levo drama A minha esquerda, que é o Luiz Só vocês que decinem Barulho não pro alto, quem gostou da rica do bristar Ele vai nesse levo drama Barulho não pro alto, quem gostou da rica do bristar Ele vai nesse levo drama Que é o Luiz? Que é o Luiz? Que é o Luiz? Levo drama Que é o Luiz? Panela tá lixo, nego drama Vem tirando essa porra, bate o balto É bem rola não, terceiro bate o balto Não, mano, eu não achei ele no microfone O que é que dá? Eu pego a bolsa da câmera Procura aí, aí O outro de fora O outro de fora, é que dá? Eu não perguntei pra rapaziada Barulho não, quem quer ver o terceiro round? Lembra? Lembra aí? Bora lá Lembrando que no terceiro round aqui Nós vamos botar 45 segundos Vamos botar 4x4 4x4, 4x4 pra cada um 1,5 minuto Tá? Segura aí pra você Então, vamos lá Pode ser Você tá louco, casado de pé, é puta que pariu Mas seu pai é o dente dele, sumiu, tá tudo no meu Mas o meu filho é do meu, que tá chegando pra serra desse confeiro Eu vou fazer essa pega da sua prima Você pelo que é ser aqui, não pode ser a disciplina Mas o que é só você, igual a caminhada Muita vida é do meu, você pode falar Se o meu filho é do meu, que tá mal Se o meu filho é do meu papo, eu chego lá de sumerção Aí, morrimos no norte, você nunca viu uma xereta É cego e morar de coisa Mano, a bola é do meu, que é do meu, que é da lugar do outro Agora tá velho, que é do meu e que é do meu Ainda não faz o cara que tá fora da batalha Somente a ponta e a dona de Polo, agora eu tô falando nada A vida é do meu, a gente não, eu tô no meu, que é do meu, que é da minha casa Ainda é nada, a minha casa não cai É lá na volta da realidade, que tá no dia da terra, seu pai A gente vai morrar em uma paninha, mas minha mãe vai ser mais ecoando porque não chega farinha Aí, ó, a tua parceria compreendendo, se acha que tem histórias de cadeira Gargulhamos um gozo na moral, se liga meu parceiro, vou chegar numa dama no chão legal Aí, na vida eu me sentei, tudo foi um violão, é tipo o teu pai me passa e não passa a mim Eu peço de lá, eu me moro sozinho, é ligado para a noite no caminho Fica nesse dor, sua mãe me encanta, pegou o boletim, deixou foi foi e depois chegou Baguna muito doida na moral, se liga meu papo, vou chegando, fazendo que é especial Aí, meu amor, na vida eu me lembro só, prazer rapaziada, que liga entre a turma e a turma são joia Onde me deu na moral, agora eu te deixo, o piano que está aí eu vou ser, sempre sou o Carrasco e fez a John e Ben Onde me deu, eu sou o cuzão inteligente, eu sempre falei a coisa que você não tem não Amém